Olá, aqui é o Victor Palandri e essa é a nossa série 100 dicas de Copywriting, rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá! Dica número 84, transsubstanciação. Olha que palavra difícil, mas como a gente pode utilizar essa palavra difícil para vender mais? Nada mais é do que transformar algo ordinário em algo especial. Então, transsubstanciação é você pegar alguma coisa que é comum, que é chato, em algo que se torne realmente mais interessante. Vem da mesma ideia da última dica, de criar uma palavra, de criar um termo, um acrônimo e tal. Mas qual que é a diferença? Aqui não vem a ser você criar um nome novo, mas você definir algo chato como algo mais legal. Por exemplo, esse eu adoro. Em vez de você falar, ah, ganhe dinheiro com dividendos, você diz, por exemplo, ganhe dinheiro sem trabalhar. Ganhe dinheiro dormindo. Faça as empresas grandes trabalharem por você. Então, eu estou transformando algo ordinário como ganhar dinheiro com dividendos, ganhar a divisão de lucros das empresas. Ganhar dinheiro dormindo, ganhar dinheiro sem trabalhar, fazer as empresas pagarem para você. Entende? Eu estou mudando um pouco o ângulo da visão e estou falando aquilo que não é mentira. Por quê? Você vai ganhar dinheiro dormindo. O cara vai te depositar os dividendos, você pode estar dormindo, você pode estar fazendo o que você quiser. Entendeu? Você não vai estar trabalhando para ganhar os dividendos do Itaú, por exemplo. Você investiu o dinheiro lá, colocou o dinheiro lá, quando tiver a parte dos dividendos, você vai receber a sua. Então, você ganhou dinheiro dormindo, você ganhou dinheiro sem trabalhar, porque você foi lá, entrou no seu home broker, colocou dinheiro no Itaú e fechou. Você não trabalhou. Entende? Então, eu não estou mentindo. Eu estou mudando a forma como eu digo algo e que continua sendo verdade. Por exemplo, faça as empresas pagarem você. Aí, aqui, eu estou falando, por exemplo, que elas vão pagar o dividendo para mim. Entendeu? No texto, na cópia, eu explico. Mas é interessante você fazer essa transformação de algo ordinário em algo especial, porque é o que vai chamar a atenção para você. Você pode colocar isso na sua headline, colocar isso no seu produto. Enfim, você pode trabalhar na forma como você achar melhor, encaixar isso em diversos pontos, para que algo comum e que as pessoas estão acostumadas se torne algo realmente interessante e que traga mais olhares para você. Combinado? É isso. Então, bora trabalhar essa criatividade para você conseguir transformar essas coisas comuns do seu negócio em coisas especiais. Até a próxima dica. Tchau, tchau. Tchau, tchau.